Pelo caminho, garrafas e cigarros Se é amanhã, contigo, eu sou o Bava Carlos É Dona Paula, agora é Natasha Muito salto, 15, saia de borracha Então, você percebeu algo diferente na mãe ou não? Não, os cabelos são limos? Não? Não você percebeu nada? Os cabelos são limos? É, sim! Não tem cabelos rossos É lindo? Sim, mas por que não tem o rosto e rosto? Porque é piano e piano Como é lindo? É lindo? Sim Eu já testei em mila ângulos, mila luz Mas não consigo ver a resa Proprio bem do colore Ou amado Mas não tem o rosto e rosto É um marrô E 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 um marrô